MÚSICA E aí, vamos lá. Eu acho que é mesmo a tempo que a produção é melhor. O barco de trigo em bandeira não é aquele que fala como coisa grande. O barco de trigo em bandeira não é aquele que fala como coisa grande. O barco de trigo em bandeira não é aquele que fala como coisa grande. O barco de trigo em bandeira não é aquele que fala como coisa grande. O barco de trigo em bandeira não é aquele que fala como coisa grande. O barco de trigo em bandeira não é aquele que fala. O barco de trigo em bandeira não é aquele que fala como coisa grande. Ainda não é aquele que fala como coisa grande. Agora, nós falamos no lugar. O barco de trigo em bandeira não é aquele que fala como coisa grande. Olha que... Vamos lá, vamos lá! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Tomás! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?